Para 2022, haveria possibilidade de Roberto disputar a eleição? Para 2022, haveria possibilidade de meu amigo Zé ser diretor da TV Globo? Então, é assim, a vida é essa, continua, né? Todo mundo quer galgar algo mais, eu nunca galguei política pela forma de ter que ter salário ganhado daquilo ali. Eu entrei na política e o que eu gosto de fazer nela é o trato melhor com a coisa pública, para que possa gerar meios de melhoria para o povo do lugar. E é assim que se faz política, eu acredito, porque tem muita gente, eu vejo aí, Roberto é pequenininho, é lá de Bom Jesus, não tem base eleitoral, fulano tem 5 mil votos, não sei aonde, fulano tem 6 mil votos, não sei aonde. É boi? Então, é necessário você ter um projeto de melhoria para o povo, para o povo começar a aceitar que você vai entrar de forma, digamos assim, até liso, pequeno, mas vai entrar com vontade de fazer o melhor para o povo. Eu acho isso um absurdo, você de agora marcar para 2022 que você tem 5 mil pessoas dentro de um curral que é seu. Que história é essa, amigo? É preciso esses políticos que nós temos todos fazer uma reciclaje. E tem, faz até pelo Google, tem como você melhorar você mesmo. E eu acho que é para isso que nós estamos aí, eu acho que o bom político é aquele que olha para o povo, não de forma de cima, mas você olha para o povo de uma forma horizontal, que enxergue em todo mundo o brilho que merece ter e o crescimento que deve existir na força de cada político para fazer o melhor.